Não. Você tem que ir, por favor. Então eu vou contar tudo pra eles. Eu vou contar toda a verdade. Eu vou ficar contra você. Eu não me importo. Mas eu me importo. Promete que você nunca vai tentar limpar o meu nome. É o final. Promete. Tudo bem. Eu prometo. Mas eu não entendo. Na imensidão. Eu me perdi. Na imensidão. Eu vejo em você aquilo que eu nem pude ser. E não. Pode pegar. Elf. Você sabe que eu não sei ler isso. Então você vai ter que aprender. O futuro é com você. Por nós duas. Tem que ser você. Você é a única amiga que eu já tive. E eu tive tantos amigos. Mas só uma que importa. Ouvir dizer que sempre existe uma razão para os encontros. São momentos para aprender. São momentos para aprender e a vida a mais. Alguém que vem nos ensinar. Se deixarmos. Se deixarmos. Se deixarmos. E soubermos devolver. Se é verdade. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Mas olhando para o que eu me tornei. Encontro você. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Como a rota de um cometa que encontra o sol. Como um rio que no oceano ganha um novo fim. Pelo bem ou pelo mal. Não importa mais. Por sua causa. Tudo mudou em mim. E pode ser que a gente não se encontre mais. Nessa vida. Por isso a minha confissão. Que eu sou. Foi transformado por você. Sua marca. Vou levar no coração. Não sei se a história acaba bem ou mal. Mas nossa amizade fez um novo final. Como o vento fica reto. Como a fena pro mar. Como a chuva no deserto. Cria um jardim. Pelo bem ou pelo mal. Não importa mais. Por sua causa. Por sua causa. Tudo mudou em mim. Eu peço seu perdão. Por tudo aquilo que eu fiz e que te machucou. Mas o que eu fiz também não tem razão. E agora o que era lá. Já passou. Já passou. Muito obrigado. Inteim com o vento. Sem mandato. Se vai conseguir ir para mim. Nem armatilharinmente. Quando você acelera. Não importa. A, B, E A, B, E A, B, E